Eu sou Aloysio Bzuneck e tenho a maior satisfação em compartilhar os resultados de uma pesquisa quantitativa que realizamos com estudantes universitários ingressantes. Esse estudo foi na realidade realizado pela doutoranda Franciele Meretti, porém com a participação ativa das professoras Sueli Ruffini, Cátia Oliveira e minha. O problema que deu origem à nossa investigação foi a necessidade de investigar em que medida estudantes universitários, quando deviam cumprir determinada tarefa de aprendizagem, que era a produção de um texto específico com data marcada para postagem, em que medida eles estavam autorregulados, usando de estratégias adequadas para esse cumprimento. Além disso, queríamos também investigar a qualidade da motivação para o cumprimento dessa exigência. Essa exigência exige tempo, aplicação, esforço e, portanto, a motivação é imprescindível. Através de uma metodologia chamada Centrada na Pessoa, nós conseguimos identificar quatro grupos distintos de alunos autorregulados no cumprimento daquela tarefa. Um grupo primou por ser altamente regulado, porque usou das melhores estratégias em nível mais elevado. Em contraposição, apareceu um outro grupo de perfil bem oposto, de baixa regulação, e mais dos outros grupos que são de nível intermediário. A relação com motivação foi, então, levantada através de análise de variância, que revelou o seguinte, somente o grupo altamente regulado, com o uso de estratégias de profundidade, inclusive a estratégia de regulação do tempo, somente esse grupo primou por scores mais elevados na motivação, por orientação à meta do mínimo. Na teoria das metas de realização, o aluno que tem uma orientação firme a essa meta chamada domínio ou aprender, ele tem a intenção de dominar os conteúdos, aumentar a própria competência e de ser, portanto, bem-sucedido na realidade e não tanto aparecer. Pois bem, somente um grupo primou por esse tipo de motivação. Como a motivação depende, em grande parte, também de quem ensina, de psicólogos, professores, educadores, a consequência é essa. Em primeiro lugar, que todos os alunos ingressantes continuem a ser socializados para desenvolver essa motivação de orientação à meta do mínimo e não querer aparecer ou apenas por notas. Em segundo lugar, o que é mais importante, que esses alunos universitários ingressantes possam receber o devido treinamento nas principais estratégias de aprendizagem, porém, cada uma definida em função da tarefa de aprendizagem que eles devem cumprir. Esse estudo está sendo publicado agora, no ano 2020, pela revista Estudos de Psicologia da PUCAMP. Obrigado. 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 Obrigado.